Palhaço do funk oficial, solta a putaria porra É os malvado, é os malvadão Vem, 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 vem No TikTok, olha a coordenação Ela vem lá da barra pé Prove ser taponcria, né Na pega de verdade Fala pra mim que tu gosta de fumar um beijinho antes de transar Mas criada fama Que te pega firme O de lucro de viver Tu gosta do bandido que Te soca gostoso Estou te fazendo bem Vem sentar de novo Te foda o neném Fumou mais um bolso Já convocou as faixas Consumiu o morro Aqui não é palma que tu vai sentar Aqui não é palma que tu vai fuder De pegar de vinte pra nós embrasar Futa essa foda que é se toquecer Tô que embora Se apaixonando pra ficar Que troca tira e faz gente Os criada fama te deixa a vontade beber E aí? E aí DJ aerobô? Aonde eu vou só escuto você, caralho Tá chato mesmo, hein? DJ Joãozinho Terror do Mandelão, porra DJ Alan DF O brabo do Mandelão Mandelão Eu fudê Com o Zê tá pra entrar, ficou Encanto eu aperto Quando cobrou Tô presa pra entrar Com o Zê tá pra entrar Enquanto eu aperto Com o Zê tá pra entrar Com o Zê tá pra entrar Enquanto eu aperto Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud É os malvados, é os malvadão Vem, vem, vem No TikTok, olha a coordenação Vela vilão da Váhã Prove o ser da pão fria, né Não pega de verdade Fala pra mim que tu gosta de fumar um beijo antes de dançar Fala com a gente que não tem Que te pega firme O título de bebê Tu gosta do bandido que Te soca gostoso Estou te fazendo bem Vai sentar de novo Te foda o neném Fumou mais um boas Já convocou as faixas, consumiu o mundo Que não é baba que se você tá, que não é baba que tu vai fuder Já vem que adivite pra nós embrasar, puta safada que é se entorpecer Eu fiquei embora, se apaixonando pra ficar Que troca, tira e faz gente, ei Os cria da palma te deixa a vontade de beber E aí? E aí, DJ Robô? Aonde eu vou só escuto você, caralho Tá chato mesmo, hein? DJ Joãozinho, terror do Mandelão DJ Alan DF, o brabo do Mandelão Mandelão Eu fudei, e com zeta pra um traficinho Enquanto eu aperto o chão E com zeta pra um traficinho Enquanto eu aperto o chão E com zeta pra um traficinho Enquanto eu aperto o chão E com zeta pra um traficinho Enquanto eu aperto o chão Olha, tá piroca, tá na força, tá na terra, na via, sapato, na peça do cim Vem dentro do chão Vem dentro do chão, faz a via, sapato, na sede, vai pra cima de mim Onde os amigos te pegam em braçado Vamo na via, com a voz de barato Vaca, puto, bate-pacho, cá Vaca, puto, bate-pacho, cá Vaca, puto, bate-pacho, cá Vaca, puto, bate-pacho, cá Vaca, puto, bate-papo, 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 c stopped Tchau, tchau